Seguinte, hoje a gente tá com um tanque gente fina, é o M6A2E1, e esse veículo aqui é um grande problema pra Alemanha. Ele é do 6.7, ele tem um canhão gigantesco, que perfura 250mm na PHE, ou seja, ele consegue basicamente destruir qualquer veículo com um tiro só. A parada é que dá pra fazer um filho enquanto ele recarrega, e ele também não tem uma habilidade muito decente aqui na frente. Ele, na verdade, é esse mesmo veículo aqui, só que com outra torre, obviamente, só que em questão de mobilidade é exatamente a mesma. Ele é completamente carregado de munição aqui, ele também tem um motor que parece muito com a lâmpada. Olha só o que ele vai de frente, ele vai de ré, hein? A parada é que mesmo ele tendo uma habilidade bem ruim, muita gente nem sequer viu esse tanque na partida. Inclusive, tá até escrito aqui que ele é ultra raro, só tem 25 a venda por 300 dólares, dá mais ou menos 1.600 reais. Absurdo, paga 1.600 reais nisso aqui. Aí realmente ninguém paga, né? Vamos lá, batalha realista de tanque, 6.7. Olha só, a gente não caiu no mapa muito bom, nem no BR muito bom, quer dizer que a gente tomou 7.7. Então vai ter muita coisa sofisticada, mas não vai ser um problema que a gente penetra mesmo assim. A parada aqui, ele é grande demais e lento demais pra gente rushar pelo lado direito e sniper os caras. Ele recarrega em muito tempo pra gente ficar dentro da cidade. Pelo menos a gente tá melhor que esse cara aí, ó. Eu não espero que eu vou matar muito, porque se eu matar 3, eu vou ter ficado 1 minuto da partida recarregando. E 1 minuto é o que normalmente dura as partidas aqui no Artander hoje em dia. Pô, da moral, que cabeção do caralho. Tamanho do cano do bagulho. Deve ser difícil acertar esse tanque não, o bagulho é gigante. Nosso time já tá basicamente na metade do mapa, a gente vai chegar na cidade agora. Pelo menos a gente já vai saber o que que tá acontecendo, né? Quando chegar. Meu mundo de homicídio, eu ainda tô chegando. Nossa, o time que tava aqui bonitinho já não tem mais ninguém. Tô escutando alguma coisa aqui na esquerda, ó. Aparentemente é um tanque leve. Faz o barulhinho? Pô, falar real pra vocês, ele passou por mim. Pô, se eu descobrir... Caralho. É melhor você me matar, hein. É melhor você me matar. Toma. Agora pode botar 2 horas de reload, pô. Se eu tô com 2 tripulantes, eu tô escutando de novo mais um cara aqui na esquerda. Tem mais um cara reto aqui comigo. Na verdade, tem um cara aqui na direita também, cara. Tá cheio o bagulho. Ele vai aparecer aqui já, ó. Vai logo um tag 2, velho. É, o cara é maluco, né? Ah, velho, já tem mais um ruxando. Ele tá bem na direita. Provavelmente ele não deve saber que eu recarregue em 20 segundos, né? Nossa, velho. Aguenta só mais um pouquinho, velho. Aguenta mais um pouquinho. Nossa, espera aí, porra. Tô recarregando, caralho. No mesmo mapa, só que agora é 160 São Paulo. Agora eu vou purificar a minha alma, pô. Olha só, só tem os bagulho antigo. Não vai ter um tanque sequer que vai aguentar um tiro no nosso. Pô também, os caras já capturaram o C e o B. A gente não chegou nem no A ainda. A gente já vai um pouco mais devagar porque eles devem estar em qualquer rua dessas. Ó, ele já tá passando lá no final, velho. Se eu tivesse parado, eu conseguia pegar ele. Ui, porra, porra. Poxa, ainda vai virar de lado? Toma, então. Engoliu meu tiro. E morreu e explodiu depois também. Puta que pariu. Poxa, você vai ficar fazendo sanduíche de mim aí, porra. Cara, a gente caiu no mapa bem parecido com o outro. Calma aí. Toma, então. Ó, foda que ela é uma artilharia, né? Qualquer coisa mataria ele. Ó, sinceramente, esse bagulho aqui é muito fraco, pô. De pelo menos brindagem, tá ligado? Tem mais um cara ali em cima, ó. Ele tá tomando tudo. Na verdade, tem pelo menos mais dois ali, ó. Mal dá pra ver, mas tem. Ah, velho, ele era um pouquinho mais pra baixo. A cada tiro aqui eu pego um tripulante, né? Já tô com três. Mas daqui o cara me deu um tiro de doze, né? Cara, eu vou botar só o cano do sniper aqui, ó. Pra atirar neles ali. Ó, velho. Puta que pariu. Toma. Daqui a uns dois minutos a gente atira de novo. Se o tiro pegar na torre, tudo bem, tá ligado? Mas parece que todo mundo conhece esse tanque aqui e só atira no chassiz. Ah, eu não acredito que ele parou atrás da árvore. Já tá. Tá. Eu acho que eles tão rushando agora. Vai aparecer aqui embaixo já. Aí, para. Toma. Eu acho que tem mais um ali na frente dele. Só tem que esperar um cara desse morrer, tá ligado? Que daí eu cubro todo o chassiz e fico só com a torre exposta atrás da carcaça dele. Aí vai ser ótimo pra nós. Ah, velho, ele defendeu, velho. Que nem no baseball, ele rebateu com o cano. O maníaco da smoke atacou novamente. Vou fazer aquilo que eu falei. Eu vou pegar a couve atrás desse mano aqui, ó. Só não esperava que ele ia ser tão alto assim. Olha que meu cover foi embora, velho. Cara, na torre. Não, acho que agora eu descobri porque só tem 25 deles no mercado. Acho que ninguém pegou, né? Na época que saiu esse tanque aqui no evento. Ah, não. Começa não. Velho, tudo que envolve sair do lugar. Ó, já tem mais um ali, ó. Não, o canhão dele e a munição dele é foda demais. Tudo que é fora disso é horrível. E a ré dele, a ré dele é perfeita também. Mais um ali embaixo, ó. Ih. Como assim, pô? Tá, o outro vai ruxar em você, velho. Tomara que demore mais que 20 segundos. Ih, rapaz. Ih, um em mim também. Tamo bem. Ele vai aparecer ali. Ele não sabe que eu tô recarregando? Nossa, mataram o menorzinho. Pô, ele passou bem atrás do fogo, velho. Não dá pra atirar. Não dá pra atirar à toa com... Porra, velho, que isso? Realmente houve um estudo, tá ligado? Pra colocar essa ré porque você precisa muito dela. Você tem que atirar e sair correndo mesmo. Deixa eu consertar esse cano aqui. Foda que eu acho que vai passar um cara bem na minha frente. Ele tá ali mesmo, ó. Bem do lado daquela carcaça pegando fogo. Parece que ele tá até de costas pra mim. Nossa, é logo a 12 de dois canos. Um tiro! Ah, velho, o que que é isso? Tá, salvaram minha vida. Pô, o cara me deu um tiro e quebrou meu cano. Pelo menos a rapaziada tá me ajudando muito aqui, hein. Eu mereço mesmo, eu tô em primeiro. Ah, não. Ah, não. Tá, ele tava vazio. Pô, numa altura dessa tem um sniper lá longe. Aqui eu não vou nem tentar atirar nele, velho. Porque 20 segundos de espera é muito tempo. A parada é a gente tentar descer no B, né? Senão a partida vai acabar, pô. A gente tá sangrando. Eu não aguento mais essa vida. Cara, e ele voltou de novo. A gente perdeu, né? Eu não consigo fazer muita coisa. Na verdade, eu já fiz muita coisa. Olha só, já tem alguém capturando o B. Isso é perigosíssimo pra nós. Mas nesse aqui eu vou tentar fazer uma play diferente. Mesmo ele sendo um veículo pra sniper, eu vou dar uma ruchada com ele. E eu acho que dá pra gente beliscar o cara do B, hein. Eu acho que ele tá atrás do prédio. Tá mesmo. Ih, é um Weasel. Tá só mais um pouquinho, a gente vai ficar numa posição muito boa. Eu nem sei como que morreu tanta gente aqui em cima. Olha só, tem mais um passando ali, ó. Eu vou esperar um pouquinho pra atirar nele. Olha, já tô escutando mais um vindo. Eu acho que talvez ele tenha me escutado também, né? Porque ele parou de vir. Vamos passar pra esse prédio aqui, ó. Nossa, todo mundo aqui em cima, pô. De novo. De novo isso. A parede é que não vai dar pra gente ficar o dia inteiro aqui, né? Foi esse cara que morreu mesmo, a gente já vai sair com o próximo spawn olhando pra cá. Ó, tem mais um ali, mas tá bem longe. Quando é assim é só a gente colocar no... Ele tá vivo ainda? Tá vivo. É só a gente colocar na mesma distância que... Ah, velho. Tem um cara ali, ó. E tem mais um cara vindo bem rápido. Acho que vai passar bem aqui na minha frente. Parada que o cara que tava lá atrás passou e foi embora. Ele já desceu no objetivo. Já tá atirando o C da gente. Ó, tem maluco ali de novo. Tem maluco aqui também, ó. Nossa, tem maluco na frente também. Aí, fudeu. Fudeu que ele já tá vindo seco. E aí, pô? Tá, ainda bem que ele é meio cegueta. Mais um aqui, ó. Tem que lembrar que tem mais um cara aqui ainda. Aqui, ó. Vamos puxar um pouco pra frente aqui pra gente pegar aquele Panther 2 que passou. Ó, velho. Não, eu não quero mais jogar. Tá, alguém matou ele. Cara, vou te falar que ele é mais rápido de ré do que de frente, hein. Tá achando que isso aqui vai dar merda alguma hora. Olha só, tem mais um ali em cima. Ele já tá fudido, né? Começando a ficar puto já. Peraí que tá vindo mais um cara atrás desse prédio aqui. Eu não me lembro se esse prédio tem passagem pra cá. Ó, outro ali, ó. Deixa eu só dar uma biza olhada se ele não vai ruxar em mim, né? Ó, ele tá bem ali, ó. É um Tiger 2. Ele parece ser um Tiger 1. Assim que ele atirar, é o ruxo nele. A partir de já vai acabar também. Eu vou tentar fazer com que ele atire. Vou colocar esses 30 metros de cano aqui pra fora, ó. Torcei pra ele errar. Fica subindo e descendo. Aí, pô. Atira aí, caralho. Aí, ele acertou. Aí, é foda. Ai, meu Deus. Tem que acabar logo. Toma. Morre, caralho. Meu Deus, acaba logo. Como que tem alguém vivo nisso ainda? Ah, tá todo mundo dormindo e não morre. Aí, foi. Ah, acabou.